Crise na economia, americanas, a guarambese, isso já tá rolando tem coisa de mais ou menos umas duas ou três semanas, hoje estamos no início de fevereiro de 2023, ninguém imaginava que 2023 fosse começar com uma crise desse tamanho. E vamos falar um pouquinho mais sobre essa crise das americanas, o que que implica, o que que não implica, quais são os problemas maiores que podem acontecer e sinceramente ainda pode ocorrer muito mais problemas do que você imagina. Bem-vindos, aqui é Marcos Mendonça, aqui é o canal Quem Sabe, arroba Quem Sabe, tá aqui embaixo, lá no YouTube e se inscreva, o canal não é só de economia, não é só de bate-papo, é de história, é de conhecimentos gerais, é de ciência, é de tudo aquilo que possa ajudar vocês a melhorar seu conhecimento, a melhorar de vida, a melhorar a sua cultura. A crise das americanas é uma coisa que se a gente parar pra pensar no Brasil, dos anos 80 eu comecei a trabalhar em 86, estagiário em 86, uma grande corporação, e lá naquela época a gente tinha uma coisa chamada marreta, vocês lembram da marreta, que foi o mais antigo, vai lembrar da matéria, a marreta isso aqui que tá tranquilo, a marreta é uma coisa da cultura nacional. O que que é a marreta na realidade? A marreta nada mais é do que você pegar números financeiros e as estados, pra que eles possam caber dentro da expectativa do seu cliente ou do seu sócio, ou daquele que tá lhe pagando. Ou seja, por exemplo, se você vai transferir o demonstrativo financeiro pra uma matriz americana, ou uma matriz que seja russa, espanhola, sei qual que quer que seja, antigamente se o número que saísse um pouquinho mal, ou um pouquinho diferenciado, ou não batesse alguma coisa, você escolhia uma conta pra fazer uma marreta. Normalmente essas moedas eram pequenas, mas toda coisa pequena é cumulativa. Bom, todo o balancete de uma empresa tem que ser assinado pelo seu diretor financeiro, ao qual se responsabiliza por esse balancete. Assim como seu presidente e todos eles. No caso da Americanas, o que que pode acontecer? O cara entrou com uma semana e uma semana estourou o problema. Por quê? A primeira coisa que ele deve ter pedido foi pra ver o balancete da empresa, pra ver a real situação financeira da empresa. Quando ele começou a fazer uma auditoria, o cara tá limbado de mercado. Quando ele começou a fazer essa auditoria simples, ele já olhou. Cara, isso aqui tá errado. Ele começou a descobrir os furos financeiros que estavam acontecendo. E ele descobriu as marretas. E não foram marretas pequenas, foram marretas grandes. Eu diria até que seriam bolas de demolição. E não mais marretas. Com essas bolas de demolição, o que que acontece? Qual cargo que esse cara assumiu? Ele assumiu um cargo com aquele botão do patrimônio dele na reta. Primeira coisa que ele fez, antes que isso acontecesse, ele podia ficar calado. Mas se ele ficasse calado e se excluísse pro mercado, o patrimônio dele tava em risco. Primeira coisa que ele fez, ó, tem um erro aqui, tem uma falha aqui. Então, ele já colocou isso no mercado. O que que aconteceu nisso? Tem uma empresa de 140 anos que é a loja dos americanos. Com isso, você começa a perder um pouco de credibilidade no mercado. Não diga nem pouco não. Muito de credibilidade no mercado. Quem se beneficia com isso são as outras grandes lojas de varejo, por exemplo, como a Magazine Luiza. Mas, pensando nesse detalhe, a própria Magazine Luiza, há pouco tempo, teve problemas financeiros grandes. E, por longo do varejo, ele deve se repensar. O meu nome que tá, por exemplo, nos Estados Unidos, grandes lojas como a própria Costco, a própria Best Buy. Para quem já conhece lá, eu adoro a Best Buy quando eu fui lá uma vez a trabalho. Adorei a loja, muito boa, por sinal. Elas passaram por problemas financeiros e se reinventaram. Para que não falissem. Quem lembra da Toy for Us? A Toy for Us era uma loja de milíquias americanas. Eu fui numa Toy for Us, tanto na Escócia quanto nos Estados Unidos. E eram gigantescas. Eram gigantescas, mega lojas de brinquedo. Faneu. O modelo de negócios, ele não tava dando mais certo. O modelo de negócios do século XXI é outro. Nós estamos no século de startups. Nós estamos no século de aplicativos e apps. Nós estamos no século de internet a toda. Então, talvez, você não precise abrir lojas, média lojas. Você precisa abrir negócios pontuais. Que atendam determinadas nichas de negócio. Existem pessoas que não compram. Em aplicativos. Tem pessoas que não aconfiam na internet ainda. Ainda tem. São pessoas com mais de 50, 60 anos. Mesmo esse tipo de pessoas, você não tem um público gigantesco que você possa estar atendendo. Então, você tem que começar a diminuir o seu negócio físico e ampliar o seu negócio online, podemos assim dizer isso, cada vez mais. As americanas tem participação também no Shoptime. Então, você imagina o tamanho da encrenca. E esse tamanho da encrenca, como eu vou dizer agora, não é só dos 400 mil funcionários americanos. É para todos os fornecedores e suas famílias, seus funcionários. Eles vão ter que demitir. Eles vão ter que diminuir para poder cobrir um pouco do prejuízo. Assim como seus clientes, assim como todos aqueles que trabalham para os fornecedores, dos fornecedores americanos. Que também, os fornecedores vão parar de pedir tanto equipamento, ou tanto insumo, porque já não voltaram para eles, vão estar com prejuízo. Então, a cadeia de problemas é muito maior do que só americanos. Ou só o Shoptime. Porque eles não colocaram o nome do Shoptime na brincadeira. E agora, caem também na desgraça a Ambez. Uma das maiores fabricantes de cerveja e refrigerantes do Brasil e que saia do mundo. E aí, também mesmo esquema, funcionários, fornecedores. E, pior de tudo, a economia brasileira. O impacto vai ser gigantesco. Preparem seus bolsos. Não há medidas, a não ser de austeridade, que possam contornar uma crise dessas. Então, se a gente, por exemplo, o governo faz uma medida populista. Ou medidas de abrir crédito, essas coisas. O problema que está acontecendo agora, não é risco. É certeza de fracasso. E isso pode gerar muito, muito, muito problema para o Brasil. E, quizá, o mundo. Porque vai ter policiadores também internacionais que vão estar, literalmente, sendo caloteados. Então, para, pensa, que o problema da Americanas não está concentrado na Americanas. O problema da Ambez não está concentrado na Ambez. É um problema mundial, por conta dessas empresas trabalharem de forma internacional. Economicamente, tem solução. Mas a solução é um remédio muito amargo. É aquele remédio que você tomava. Chá de óleo de rícino. Pelos mais velhos, vão lembrar. É um balde de óleo de rícino. Que a gente vai ter que tomar. Para poder melhorar. Porque o impacto, você ainda não viu. Mas, em breve, vai ter. Desculpa ter sido duro. Ter sido sincero. Eu acho que a gente tem que ser sincero sempre. E eu não quero alongar mais. Fiquem com Deus. Se gostaram, compartilhem. Comentem. E... Vamos melhorar esse país. Vamos melhorar essa noção. É todos juntos. Não tem nada. Tem brasileiro. E tem aquele que a gente precisa. E agir certo. Nem tudo na vida é perfeito. Nem tudo na vida é festa. Às vezes, precisamos apertar o cinto. Para podermos seguir adiante. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.